Hoje tem uma novidade aqui, que é assim, não é uma coisa fácil de fazer. Por que que não é fácil? Porque o passo a passo é assim, milimetricamente calculado. É uma maçã do amor, não é gourmet, é recheada. Você quer mudar o nome da minha maçã? Eu falo gourmet, porque tudo... Eu tô brincando. Gourmet que tudo que come bem, vira gourmet. Diferente. Eu falo tudo que é diferente. Olha, essa maçã que você tá vendo aberta aí, que o Evário tá te mostrando, ela é a maçã do amor gourmet. Por quê? Se você reparar, você vai ver que tem a maçã, daí tem o filetinho, assim, tipo de um meio centímetro, até começar aquela casquinha vermelha da maçã tradicional. Esse filetinho que você tá vendo, é o recheio, que eu falo que é a maçã recheada. Que ela faz um brigadeiro branco, que envolve essa maçã, e depois ela é envolvida por aquela calda vermelha, que no caso dessa que você vai aprender hoje, não é a de puxa-puxa que a gente fala. Ela é craque. Calda de puxa-puxa é ponto errado de maçã. Então, eu nunca comi uma maçã que não tenha ponto errado. Não, essa aqui é sensacional. Parece que ela enrosca no seu dente, você vai arrancar o dente e não vai conseguir comer. É quem usa aparelho, arranca o braco, te arranca tudo. E essa é a craque-creque. Creque. Olha lá, no corte, ó, se perceber no corte, dá pra ver o craqueladinho ali. Ó, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, você que tá em casa. Se eu entendi direito, porque você também não entendo muito. Se eu entendi direito, nós vamos entrar três vezes pra te mostrar o passo a passo do trem, entendeu? Se eu não entendi direito, depois a Richelle vai me explicando de novo. O que você vai precisar, e que o Mário vai mostrar pra você. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, que já tá pra você aí na sua tela, já vai entrar na tela pra você aí. Obrigada, Má. Você vai precisar de meia xícara de chocolate branco, maçã, claro, né? Porque você vai fazer maçã, tem que ter a maçã, e palitos. Isso é o que você vai precisar para o recheio. Para a calda, você vai precisar de 500 gramas de açúcar cristal, duas colheres de sopa de glucose de milho, uma colher de sopa de quê? Cremor mesmo? Cremor tártaro. Cremor tártaro. Uma colher de sopa de vinagre branco, e uma colher de sopa daquele corante alimentício, neste caso, por conta da maçã vermelha, você vai usar o bordô. E 125 ml de água. É isso. Pra onde a gente começa? Vamos começar montando a calda, porque a calda vai ficar aí no fogo pelo menos uns 12 minutos, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui. Então, essa calda é o trem vermelho. É o trem vermelho. Tá. É essencial que se tenha uma panela mais grossinha, não pode ser panela fininha, não dá certo. Panela de vidro, não dá certo, tá bom? Pra malhar essa panela de vidro, você tem que saber fazer mesmo, porque tudo nela pode dar errado, né? Pode dar errado. Então, eu vou colocar o açúcar cristal, porque ele passa por menos na moagem, né? Então, ele ajuda com que a calda não queime muito rápido. E aí, eu coloco alguns aditivos. O que é esse negócio de tártaro aí? É o cremor tártaro. Cremor tártaro é um pozinho que vai me ajudar na cristalização do açúcar. Ela vai me ajudar a dar aquele efeito vidro. Tipo verniz? Não, vidrinho. Ah, tá. A crocância. Isso é fácil achar? Assim, lojas de confeitaria, acho. Tá. Eu só vou misturar tudo aqui, tá bom? Certo. E eu vou colocar a glucose. A glucose também tem um efeito pra não açucarar a minha maçã. Por quê? Porque eu coloco muito açúcar e pouca água. Tá vendo? Eu coloco muito açúcar aqui e pouca água. Só 125 de água. Isso. Então, esse... Mas esse é o tanto certo que tem que dar pra poder dar o ponto certo nela, né? É o tanto. É exatamente a receita que eu uso. O vinagre também entra aqui pra ajudar na cristalização do açúcar. Um detalhe é que você colocou tudo na panela fora do fogo. Fora do fogo. Certo. Ó o cremor, tá vendo? O cremor não. A glucose, ela é chatinha. Ela é dura, né? É. Ela é... Ai, oi... Ela parece puxa-puxa, né? Parece puxa-puxa. Ela é um açúcar, né? Mas ela não serve pra nada pra fazer assim, se não for pra... É, ela é um ingrediente pra confeitaria. É um açúcar. Na realidade, é um açúcar invertido, né? Daí aqui ela entra pra me ajudar a não deixar aquela calda parecendo uma areinha, sabe? Certo. Então, vou colocar aqui. Eu tô usando corante bordô por quê? Você pode usar o vermelho se você não tiver. Pode. Só que o bordô, ele fica mais escuro. O bordô é aquela ali, né? É, ele deixa mais escurinho. Então, ó, a calda eu mexo antes de levar pro fogo, porque se eu mexer no fogo, ela vai açucarar. E quanto tempo você acha que vai ficar? Então, ela vai ficar, a média, assim, eu deixo em fogo alto, uns 12 minutos. Ela vai ferver? Vai ferver. E eu vou mostrar o ponto correto. É, você me avisa que a gente tem que parar na hora. Isso. Pra poder vir, senão estraga o trem. Não é? Ó, vou ligar o fogo agora, tá? Tá. Não pode ligar antes e não pode mais mexer a partir de agora. Certo. Esqueceu. O que que aconteceu? Tá bom aqui? Ó, olha como eu peço. Calma, não pode mexer, senão vai açucarar. Não pode mexer, senão vai açucarar. Ó. Pego aqui, ó. Ah. Baixa um pouco pros meninos verem. Põe de novo. Você vai pegar uma colheradinha, vai tirar, lembrando que essa calda não foi mexida nem uma vez. Ó. Daí você vai jogar na água. Água fria. Ah. Voltou ou não? Me trocou. Bom, agora voltou. Voltou, ó. Percebe aqui, Keila? Isso aqui é o jeito de tirar. Que fez uma massinha. É. Isso daqui é aquela calda que cola no dente. Ah. Aquela que não é pra ser. Eu não quero isso. E daí? E é coisa muito rápida. Ela já vai chegar. Como que você vai saber quando a calda tá no ponto? Na hora que você jogar... Peraí. Aqui, assim? Isso, assim. Então esse jeito aí tá errado? Esse jeito tá errado. Certo. Então quando eu chegar aqui, ó. Onde eu mostro? Ah, que tá mostrando já. Pode falar. Ó, quando eu chegar aqui, ó. Ah. Pelo amor de Deus, não desligue o fogo, tá? Quando eu fizer isso... Porque a sua calda ainda tá no ponto de bala mole. Porque a calda ainda tá no ponto de bala mole. Certo. Então qual que é o momento certo? Ainda não tá na hora? É, tá chegando. Agora já. Ah. Agora já. Então vamos ver de novo. Daí testa de novo. Até dar certo. Tem que estar testando até dar certo. Ela vai fazer barulhinho de vidro quebrando. Ah, então vamos ver. Vai de novo. Uma colheradinha. Baixa um pouquinho pros meninos verem. Aí. Foi de novo. Uma colheradinha. Baixa mais. Isso. Assim. Foi de novo. Tô com medo do fogo. Ó, ainda não chegou. Só vou trocar a água. Tá, que eu troco pra você. Peraí. Joga fora? Pode jogar. Então joga fora essa água. Esse momento é rápido, entendeu? Não é uma coisa assim que a gente pode... Ah, eu vou esperar cinco minutos e daqui a pouco eu tiro de novo. Daí nesse momento... Que não tá dando pra te ouvir. Então deixa que eu vou falando. Põe água. Tá. Então, olha... Não tá ouvindo, hein? Quando a Richelle achou que tava no ponto, o que que ela fez? Ela tirou uma colherada e colocou na água fria. Por quê? Porque aparentemente esse é o ponto. Quando ela colocou na água fria e fez assim pra puxar, não tem que puxar. Daí puxou... Baixa um pouquinho. Puxou é porque não tá na hora ainda. Você vai testando. Então esse é o terceiro teste. Você não pode deixar muito porque também se passar, estraga. Daí puxa de novo. Tá vendo que tá... Ó. Agora tá quase, tá vendo? É dois minutinhos pra ficar pronta agora. Agora, ó. Dois minutos não, é? Gente, que louco esse negócio. Ó, ó. Ó, viu? Esse virou uma pedrinha, quase. Agora vai ficar mais. Agora vamos ver. Deixa baixinho assim pra poder mostrar. Assim, baixinho? Isso. Daí, ó. Pôs de novo. É a quarta vez já, viu? É normal isso. Normal. Você faz cinco, seis. Quando você tá aprendendo ainda... É melhor começar antes do que perder o ponto, né? Tem... Não, tem que começar. Senão você perde. Tá quase... Ó. Não dá pra escutar, né? Agora, na próxima, você vai escutar. Ela vai quebrar igual o vidro. Gente, que legal isso. Já vai quebrar na próxima? Vai. Não queima a mão, não, de fazer isso? Não. E é assim, tá? É colocando a mão na massa. É desse jeito. Lembrando a você que ela colocou essa mistura na panela e não mexeu. Ah, pelo jeito que parou, acho que agora já deu. Agora deu. E fica com aroma até de meio de fruta vermelha, né? Fica, eu acho que é psicológico, sabia? Mas dá pra saborizar a calda. Na próxima aula. Ó. Quebrando. Peraí. Deixa eu segurar pra você. Ah. Ó. Quebrou. Deixa eu até tirar aqui. Já tirou? Agora quebrou. Quebrou. Beleza. Ó. É, já... Começou a craquelar agora. Não, quebrou mesmo o vidro. Tá? Então, feito isso... Não tá ainda... O som ainda... Não, agora tá. Feito isso, tira do fogo. Imediatamente, porque a calda é muito quente e ela continua. Se você deixar no fogo, ela queima. Certo. Daí, dessa outra panela, tem o brigadeiro, que ela só misturou o leite condensado com o chocolate. Isso. Derreteu. Não é o ponto daquele ponto de... É, é o ponto firme. É o ponto mesmo firme? Isso. Só que pra... Ficou aqui parado, ó. Ele continua. Pra dar um charminho, eu joguei uma castanhinha aqui, tá? Porque é pra vocês. Ah, que delícia. Mas ele tem ali. E aí, o que vai acontecer agora? Agora, ó... Deixa eu só tirar... Posso colocar aqui a vidro, né? Posso tirar essa água daqui? Pode. Vamos tirar. Que faz essa... Posso tirar aqui? Porque nós vamos só fazer essa primeira parte pra você, porque ela trouxe gelado já o brigadeiro. Isso. Porque não dá pra você enrolar o brigadeiro quente. Exatamente. Daí ela trouxe gelado e depois eu só vou esperar esfriar a calda pra poder comer. Isso. Vai passar no açúcar? Bem rapidinho. Deixa eu só mostrar. Eu pego um pouco de brigadeiro aqui. Só vou mostrar como que eu faço ali. Deixa eu molhar um pouquinho a mão. Olha só um pouquinho. Gente, mão sempre molhadinha, tá? Me fala. Oi? O que você tirou isso? Ah, sei lá. Cabeça boa, né? Minhas coisas assim, coisas de gente que... Coisa de artista, né? Mão molhada. É, chefe de cozinha também é artista. Eu sempre falo que cozinha alquimia total. Mão molhada. Brigadeiro esticado. Esticado. Venha com a maçã. Parte ruim, ó. E eu posso pôr a maçã maior se eu quiser? Pode. É que ela fica muito grande. Ah, tá. Você viu o tamanhão dela ali? Ele tem um... O brigadeiro no ponto de... Mais de colher, né? De enrolar mesmo, né? No ponto de... No ponto de brigadeiro. Você enrola o brigadeiro sem dó. Sem medo. Enrolou. Aqui tem açúcar. Por que eu passo no açúcar? Porque se a calda bater direto no meu brigadeiro, ela derrete. A calda é quente. Ah, ela vai derreter o brigadeiro. É verdade. Porque a calda tem que estar quente pra passar, né? Tem que estar quente. Tá. Ó. Aqui tá prontinho pra banhar, tá? É isso. E aí vai banhar? Vamos banhar. Só que eu preciso que ela descanse um pouquinho também. Então eu trouxe uma já descansada. Então só banha um que depois você vai... Tá. Põe a mão. Põe a mão. Ah, tá duro já. Então quanto tempo eu espero descansar? Há uns 40 minutos. Tá. Pra onde eu viro? Eu vou banhar. Os meninos te acham. Eles me acham? Ó. Calda sem bolhas. Tá vendo? Eu vou mergulhar a maçã. Vai devagar. Ó. Vou girar. Fica aí pra eles poderem mostrar como é que você tá fazendo. Olha, é uma por uma que você tem que fazer. Que eu vou até tá... Peraí, tira pra que eu preciso mostrar. Eu posso ficar muito. Aí, é uma por uma, tá vendo? Banhou inteiro. Molhou. Molhou. Põe numa superfície untada aqui, ó. Tá untado com desmoldante. Põe mais uma que eu quero mostrar de novo. Vamos lá, bem devagarzinho. Põe na superfície untada com o quê? Qualquer coisa. Mandeiga, desmoldante. Ó, olha como é que ela faz. Tá vendo? Vai virando devagarinho. Isso. Dá o banho. E vai ficar envernizada. E vai ficar maravilhosa. E não vai colar no seu dente. E tem que esperar secar pra comer. Mas vou voltar só no final do programa. Não, agora ela vai ficar sensacional. Ó, escorregando, ó. Porque tá untada. Gente, que coisa mais linda que fica isso, hein? É isso. Então, olha, só pra você saber. Nós pegamos o... Ela fez o brigadeiro. Daí deixa esfriar o brigadeiro. Pega o brigadeiro bastante na mão. Suficiente pra você embrulhar com o brigadeiro a maçã. Você embrulha com o brigadeiro. Depois que você embrulhar, espera esfriar. Não, passa o açúcar. Isso. Depois que você passar o açúcar, deixa 40 minutos. E daí você passa no banho de... É, esfriando é uma coisa que só por Deus... Daí você pega e passa no banho do... Do caramelo. Da calda vermelha, do caramelo vermelho. Gente, que maravilha. Posso falar um negocinho rapidinho? Esfriou a calda, não pode esquentar. Joga fora. Porque esse ponto é o ponto máximo da calda. Se esquentar de novo, ela queima. Daí vai ficar amarga. Ela tem que fazer tudo de uma vez. Tudo de uma vez, mas é rápido. Então, na hora que esfriar, eu volto, tá? Tá bom. Eu vou banhar mais. Ah, obrigada, meu amor. Olha, sabe como ficou bonita a nossa maçã? Essa foi a que ela fez agora. Acabei de fazer, ó. Olha o brilho da maçã, gente. Fala a verdade, você não dá vontade de experimentar? Não ficou bonita? Essa daqui é a que eu vou morder agora. Então, são várias as que ela fez agora. Olha o brilho dela, que foi o que ela ensinou pra gente hoje. A gente, ela ensinou. Pra ficar esse brilho, você tem que fazer exatamente no ponto certo e ir testando antes de tirar. Daí você vai deixar esfriar um pouquinho já com o recheio. E depois é que você vai banhar, como nós mostramos pra você. Se você perdeu, amanhã você pode ver de novo na reprise do De Bem Com a Vida. Oi, Tcheli. Primeiro, deixa eu deixar os contatos da Tcheli. Eu tô pensando como é que eu vou comer ainda. Olha, os contatos da Tcheli. Culinarista Tcheli Carneiro, que está no Insta dessa maneira, Culinarista Tcheli Carneiro. No Facebook também. Não, Facebook, Vitória. É, que eu tenho um grupo. Como é que é o do Facebook? Chama Vitória na Batedeira. Chama Vitória bem feliz, igual eu. Vitória na Batedeira? Ah, gente, que máximo esse nome, meu Deus do céu. Vitória na Batedeira, tá? E daí você entra em contato com ela, pelas redes sociais, porque a Tcheli está ministrando cursos. Ela também pode fazer os eventos que você precisar. Tem um monte de coisa gostosa. Ela gosta mais de doce, mas ela faz bem salgado também, que a gente já testou. Já. Meu amor, obrigada, viu? Nada, obrigada eu pela oportunidade. Quer que eu corte pra você? Eita, olha o vidro quebrando. Ai, gente, olha o vidro quebrando, que esse era o máximo que eu queria mostrar. Quero tirar assim um pedaço pra ficar mais fácil pra poder... Deixa eu te ajudar, vamos lá. Porque a gente nunca consegue comer a maçã do amor como tem que ser. Ó, tá quebrando, você tá destruindo a maçã. Aquela é maravilhosa, né? Deixa eu, deixa eu. Deixa do meu jeito aqui, hein? Ó, peraí. Não, eu quero tirar pra cá. Ó, é que eu desmantelei aqui a maçã, mas eu vou pôr assim pra você ver como é que fica. Eu quero mostrar pra você que ela não faz aquele puxa-puxa na boca. Então eu vou pegar um pedacinho dela, tá vendo que tem o recheio? E aqui você vê o recheio dentro dela também. Tem o recheio, e aqui do lado, ó, aqui você vê no meio, entre a maçã... Desgrudou porque eu tô com ela na mão, mas entre a maçã e a parte vermelha tem o recheio. Daí eu tirei pra você abrir, que essa daqui tá um pouquinho quente ainda, o recheio. Tá, mas tá bem, ó, bem cristalizado mesmo. Então eu mordei essa daqui, tá? Pra você que tá em casa, eu vou te falar o... Ai, gente, mas é muito bom, né? Maçã do amor já é gostoso. Recheada, então, hein? Você falou que nunca comeu uma que não gruda no dente. É, você me fala. Não gruda no dente! Menina, eu achei que fosse ficar enjoativo, não ficou. Fica sensacional, né? Fica neutro e não gruda no dente. Tá vendo? É o ponto correto. Também testamos quatro vezes, né? Não, eu testo mais às vezes. Ah, é? É, pra chegar no ponto certinho. Melhor começar antes do que ficar ruim. Depois você perde, né? Isso, tem que testar, isso faz parte mesmo. Arrasou, não falei pra você que tava certo? Ah, mas ficou ruim em mim. Obrigada, Guedes. Eu amo a Richelle, eu deixo ela louca.